A apreensão da maconha, 315 quilos, foi apreendida durante uma operação de bloqueio realizada pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual nas proximidades do trevo de acesso a BR-373, em Chopinzinho. A droga estava nesta SW4, onde estava um casal, um homem com 31 anos, a mulher com 21 anos e uma criança, filha do casal, com apenas cinco meses de idade. A SW4 tem registro de furto em Balneário Camboriú há dez dias. Cabo Gabriel falou sobre a ocorrência. A equipe de operações funcões da 6ª Companhia da Polícia Militar Rodoviária realizava um bloqueio na BR-281, junção com a BR-373, no momento em que foi dado voz de abordagem ao referido veículo, a Toyota SW4. Ela não obedeceu as ordens emanadas e empreendeu fuga. A equipe realizou o acompanhamento tático, que perdurou aproximadamente uns 24 quilômetros. Quando se deu a abordagem, foi verificado que o mesmo estava carregado com substância na maconha. O casal foi entregue na delegacia de polícia de Chopinzinho, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. O bebê está sob cuidados do Conselho Tutelar de Chopinzinho.